Oi amigos do canal Noz em Foz Acabei de chegar em uma big casa De alto padrão aqui perto da UCB Vocês não queriam as casas de luxo? Diga que eu não arrumei para vocês Olha só o tamanho dessa sala Gigantesca Eu vou começar pela parte de baixo Mostrando para vocês Aqui é a sala gigante Tem um jardim de inverno Olha só essa cozinha Que linda, estão vendo? Tudo os móveis projetados E a gente agora vai Para a parte externa Que eu gosto de mostrar É tudo Aí tem esse jardim de inverno Quem gosta de coisa De bom gosto Olha só Tudo com muito ar-condicionado Tudo aqui tem ar-condicionado Aqui é uma área de churrasqueira gourmet Está vendo? Aqui é para você fazer seu espaço gourmet Tem ar-condicionado também na área gourmet É top ou não é top na galáxia? Aqui é uma lavanderia Aí aqui tem uma escada Estão vendo? Essa escada dá acesso A esse banheiro Está vendo? Um banheirinho E um outro quarto Está vendo? Aqui tem um outro quarto Foi todo pintado agora Está vendo? Temos esse quarto aqui Com banheiro Está vendo? Um quarto com banheiro Com banheiro Aí tem essa escada A gente agora está descendo Que eu vou mostrar agora a casa por dentro Aqui a lavanderia Jardim de inverno Vocês estão vendo? E agora a gente vai passar para essa outra área Que eu quero mostrar bem direitinho para vocês Aqui não tem tempo ruim não Não prometi os imóveis de qualidade Tudo com ar-condicionado Que o Paraguai necessita Temos um bar Muito legal Um barzinho Temos aqui um banheiro social Para Aí temos essa escada Uma escada muito bonita Gente, olha só que casa top Estamos chegando aqui Do lado de cá Temos um quarto Olha o guarda-roupa Que guarda-roupa top Um guarda-roupa Olha, está vendo? Com ar-condicionado e ventilador Tem ar-condicionado E ventilador em todos os quartos O outro quarto Ar-condicionado Guarda-roupa e rack Agora a gente vai para o outro Aqui é a suíte A suíte Observe Rack Estante Guarda-roupa Estilo closet Está vendo? Armário gigantesco Estilo closet E temos aqui um banheiro Um banheiro da suíte Está vendo? E temos uma varanda Que é o mais importante Temos um vidro E a nossa varanda Está vendo? Um apartamento de alto padrão Um apartamento não Um duplex Não uma casa de alto padrão Então vocês que querem morar Uma casa boa Grande Aqui comporta Um quarto Dois Três Quatro quartos Têm esse imóvel Dá para quatro estudantes Alugar tranquilamente A dica Escolha bem os estudantes Que vão morar com você Porque uma casa dessa De alto padrão Há dez minutos Da OCP Meu amigo Ninguém encontra em todo canto Não Me chama Viu o WhatsApp Que o nosso canal Está bombando nos imóveis A gente está sendo a referência Dos aluguéis aqui no Paraguai Então me chama Viu o WhatsApp Leandro També Telefone de contato Mais 55 45 99828 7646 Conto com vocês A casa É top Com portão Eletrônico E garagem Para dois carros